Música E esse lado daqui é o lado a favor, agora vamos filmar o lado contra Eu quero tirar foto com o Gonçomínio, eu nunca me tinha perto Eu achei que não existia, cara, é de verdade Eu achei que não existia, cara, é de verdade Eu achei que não existia, cara, é de verdade Eu achei que não existia, cara, é de verdade Eu achei que não existia, cara, é de verdade Eu achei que não existia, cara, é de verdade Eu já falei, cara, é um gaanzeão concreto, gente Mano concreto, verdadeiro Eu achei que não existiam em uma maneira de verdade Eu achei que não existia, cara, é de verdade E aí, tia, no ano 2012 nós tivemos 3 mil reais e foram necessários para vocês 160 reais de precoce, em 2017, 8 mil reais de precoce, no ano 2016, 12 mil reais de precoce, 8 mil reais de precoce, 410 mil reais de precoce, 1. 3 mil reais de precoce, no ano 2016, 12 Muito obrigado. Eu vou repetir, durante os finais de semana, são os 20 licenciados, e o objetivo é manter, porque se o objetivo é manter, não precisa, mas simplesmente é importante que você se faz com o governo do governo, para os nossos principais. São por aí, para a gente, 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 para a gente e para a gente que pode Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhoras e senhores.